1 tiro, 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 2 esquerda aí, 2 esquerda Tem um, tem um, tem um alto Tem mais um aí, atento comigo Direita, direita Dei capa aqui Dei 19, não caí Tem um, tem dois, só um comigo Só um comigo, salve ali Pera aí, tô aí lá Acabou tudo da bala Eles pularam os dois Tchau